Há quatro anos, Arthur Zanetti tornava-se o primeiro campeão olímpico da história da ginástica artística brasileira. Rumo ao bicampeonato nos Jogos do Rio, tudo mudou na vida dele. O sucesso trouxe fama, patrocínio, assédio dos fãs e muito mais responsabilidade. 6 de agosto de 2012. Olimpíadas de Londres. Dia e lugar históricos para a ginástica artística brasileira. A dedicação de uma vida inteira colocada em prova. Um minuto e meio para Arthur Zanetti mostrar força e talento nas argolas. De volta ao chão, mais um minuto e meio que pareciam eternos. Até a confirmação do Ouro Olímpico. Arthur Zanetti pisou no lugar onde nenhum outro ginasta brasileiro jamais havia estado. O feito de Zanetti poderia ter gerado no atleta uma certa soberba. Poderia, se não fosse o próprio Arthur Zanetti. Quase quatro anos se passaram e ele está ainda mais forte. Antigamente eu suava bastante a camisa. Hoje em dia eu sou três vezes mais. O treino é bem mais intensificado. É um treino mais forte. É mais difícil se manter no topo, então, do que chegar no degrau mais alto. Muito mais difícil se manter no topo. Muito mais. É como se você estivesse iniciando a ginástica agora e precisava conseguir uma medalha olímpica, uma medalha mundial. Então, é muito difícil mesmo se manter. É, o técnico Marcos Gotto não aliviou o pupilo. Aumentou a cobrança na mesma proporção em que também passou a ser mais cobrado. Até 2012, eu fazia o meu trabalho e eu determinava aquilo que eu queria fazer. Hoje já tem um monte de gente, vamos falar o português correto, enchendo o meu saco, entendeu? Esta forma de pensar e se expressar, Zanetti conhece bem. Desde os oito anos. Marcos Gotto foi o segundo técnico e continua cuidando de Zanetti até hoje. Tudo mudou, né? Não é só apoio financeiro, né? Acho que apoio de materiais, tudo que envolve o Arthur melhorou em 2012. Por isso, ele conta hoje com uma grande equipe multidisciplinar. Eleni foi integrada a esta equipe para dar conta de tanta gente que, assim como nós, queria entrevistar o Zanetti. Depois da medalha de ouro, ele precisou de gestores mesmo. E precisou de uma assessoria de imprensa para atender essa agenda de mídia, cuidar das redes sociais, cuidar do site, gerar informações, enfim. Mudou, né? O patamar da carreira do Arthur mudou. Ainda assim, Zanetti não abandonou São Caetano do Sul. Quem o via treinar neste mesmo clube, ainda criança, continua vendo o mesmo menino, agora crescido, um campeão mundial e olímpico. Maria Isabel é daquele tempo e diz que Zanetti conseguiu para a ginástica, um feito parecido com o de Gustavo Kirtem, que popularizou o tênis do Brasil. Hoje a gente tem muito mais menino dentro do ginásio do que tínhamos naquela época, porque era meio preconceituoso, né? O menino tinha que jogar futebol e não fazer ginástica. Agora o Arthur em si não mudou nada. Ele construiu o mesmo, sempre igual. E se deixar, Zanetti não consegue nem treinar direito. Todo dia tem alguém para querer fazer alguma coisa, então a gente meio que controla com horários, né? Enquanto ele está treinando, não pode entrar aqui dentro, não pode tirar foto, não pode pegar autógrafo. Terminou o treino, ele deixa. Nem quando Zanetti deixa o ginásio, ele para de pensar nas competições. No caminho para casa, mantém o foco. Ele sabe que em poucos minutos vai reencontrar a família. Gente querida, que também teve a rotina alterada depois da medalha olímpica. Lá estão seu Arquimedes e dona Rosiane, sempre prontos para tudo o que o Arthur precisar. Pais que sempre incentivaram o esporte e que estão ansiosos pela proximidade de mais uma Olimpíada. Essa medalha é de vocês também? Ah, sei que sim. Mudou muita coisa desde que o Arthur conseguiu essa medalha? Mudou, mudou muito. Teve o reconhecimento dele, o pessoal reconhecendo ele em tudo quanto é lugar. De primeira mão a gente perdeu o nome, né? Então agora é pai e mãe do Arthur, né? Ah, é o pai do Arthur, é a mãe do Arthur. Então é todo lugar que a gente vai em termos de competição, é nesse esquema, né? Seu Arquimedes mandou fazer uma réplica da medalha. A ideia é presentear o técnico, que nas Olimpíadas não é premiado. Tamanha é a consideração pelo Marcos e uma representação do quanto aquele dia lá em Londres mudou quase tudo. Na hora que ele saiu o resultado, o que ele ganhou, nós dois ficamos pulando lá. E a gente estava bem na beirada, eu falei, nós vamos cair daqui, vai estar fácil. E o Arquimedes não aguentou, ele falou, eu tenho que sair daqui. Ele desceu, foi, saiu fora do ginásio, mas eu falei, eu não consigo. As pernas tremiam, chorava. Foi uma emoção muito grande. O sucesso de Arthur mantém a família toda saudável. Aqui, todos entram na dieta do caçula. Você não tem óleo, não tem nada? Não, sem óleo. É só na base da água. Arthur aprecia o gostinho doce das conquistas, mas não ostenta nada. A simplicidade é a maior conquista do campeão olímpico. Ele não só quis continuar morando com os pais, como ainda divide o quarto com o irmão mais velho. E Vitor viu nos últimos quatro anos a família aumentar. Às vezes as pessoas têm o mesmo sobrenome e falam, ah, porque ele é meu primo. Assim, pode até ser em alguma parte, mas... Vitor não leva Arthur apenas no coração. Para ele, o irmão merece medalha de ouro pela humildade. Quando o Zanetti tinha 15 anos, deu para o irmão mais velho, que fazia 18, o dinheiro de todas as premiações que havia recebido, para ajudar a comprar o carro que Vitor tanto queria. Eu lembro até hoje que a gente estava aqui no quintal em casa e... Eu recebi um envelopezinho do Arthur e falei, ah, o que é? Aí na hora que eu abri, ele tinha pego um cheque da minha mãe. E ele fez lá com a assinatura dele, o valor, tudo e... Com o que ganhou, o Arthur só não conseguiu investir no amor. Falta tempo para namorar. Juliana tem que dividir Arthur com as fãs. Qualquer lugar que a gente vai, tem gente pedindo foto, aí tem umas mais assanhadinhas, né? Que é tirar foto e ficar agarrando, pede um beijinho, né? Não. Mentira. É verdade. Tem umas que exageram, assim. Que exagero. Exagero. Até eu, assim, começo a ficar com vergonha. Eu fico sem graça, porque, tipo, meu, eu quero abraçar, assim. Aí, tipo, meu, nem te conheço, né? É esquisito. Desse jeito, é melhor sair casamento em breve. Tem uns passos ainda a serem seguidos. Não é muito longo, né? Vamos dizer aí que, para quem aguenta mais seis anos, mais dois, dá para aguentar, né? A namorada, os pais e toda a família estão se organizando para assistir ao Zanetti no Rio. Ele vai em busca de mais um feito histórico. Agora, o bicampeonato olímpico. Mais experiente, se tornou o atleta a ser batido nas argolas. Agosto, no Rio, promete mais alegrias para a família Zanetti. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos, Rio 2016. Tchau, tchau.